Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, há pouco aí, após um acidente, acaba de ser confirmado, o presidente Jair Bolsonaro teve uma notícia confirmada hoje. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e esse recado rápido aqui é para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e não perca mais nenhuma notícia de última hora, tá bom? O presidente Jair Bolsonaro do PL sofreu uma queda enquanto cumprimentava apoiadores em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, e o susto ocorreu antes do candidato realizar um pronunciamento em um comício eleitoral, deixando assim todos muito preocupados com o que possa vir a acontecer aqui para frente durante essa campanha aí, como haja visto que ele já teve outros problemas no passado, né? Bolsonaro estava sendo abordado por jornalistas e cumprimentando simpatizantes no momento do tombo. Em seguida, aparentemente bem, o mandatário levanta e segue falando com as pessoas que o esperavam. Olha aí, pessoal, uma situação inusitada, mas que deixa em alerta e faz relembrar outros acidentes aí que teve com esse mesmo presidente. Fico por aqui, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau, pessoal!